Fala galera! Suave, Naná! Vídeozinho de hoje, fino da personalização, custom liver all paper, Cardio DAP, muito legal, facinho de montar, mostro tudo nesse vídeo, vem um pack com 4 all papers, mas caso o seu projeto não carregue as imagens, eu falo e mostro como que faz. Projeto clean, segundos, troca de all paper, sensacional de você trocar a cor do ícone, você trocar o aplicativo favorito, te mostro tudo nesse vídeo, bora pro vídeo? Back to Play! E pra começar esse vídeo de personalização, projetinho do Cardio DAP, bem cleanzinho, bem de boas, e mais um packzinho com 4 all papers, caso ele não carregar a imagem, no meu não carregou quando eu importei, então eu mostro como que faz, vou te mostrar todas as configurações, relógio com segundos, o clima aqui que muda, você pode trocar a cor do ícone, do texto, tá muito legal, aqui a bateria, eu vou te mostrar passo a passo, vou te mostrar como que importa tudo no mínimo detalhe. Primeiro daqui, ó, o packzinho de all papers, tá, caso você não carregar a imagem ou você queira usar os all papers no outro projeto, alguma coisa do tipo, são 4 all papers, tá, ó, esse, esse daqui é demais, esse daqui e esse. Beleza? Agora eu vou te mostrar como que importa e como carrega as imagens lá. Você vai abrir o seu CardiWP, vai clicar em importar, vai em Mega Downloads, depois você vai em Setup, CardiWP 18, Clean, vai vir os all papers e aqui o projeto, você vai clicar nele, ele vai carregar, você vai clicar nele aqui. O meu carregou sem a imagem, tá vendo? Ele carregou e descarregou. Às vezes pode ser que o seu carregue com imagem ou não. O que que você vai vir? Você vai em Globais, aqui vai ter, ó, 1, 2, 3 e 4. Você vai clicar nele, aí você vai colocar um por um. 1, 2, não carregou, 2, peraí, deixa eu carregar, 2, aí, 3, carregou e 4, carregou. Aí carregou todos. Aí você vem aqui, você pode, qual que você quer deixar o Start? Eu quero deixar esse. Caso você queira, você vem aqui e deixa qual que você queira. que quando você apagar a tela, alguma coisa, ele fica do tipo. Meu aparelho da Samsung. Então aqui, ó, telefone e a câmera, se o seu aparelho for diferente, não vai abrir. Você clica em cima e clica em editar e coloca o seu telefone, ou você vem em Atalhos. Telefone, WhatsApp, qualquer um, você clica na chavezinha, lápis, ícone da fonte, ícone. Você escolhe o ícone que você deseja, o aplicativo que você queira mudar, e depois no toque você coloca o toque que você queira. Fez isso, salvou, carregou, aqui está. Relógio com segundos e tudo. Agora você vem aqui, ó, quer mudar as cores? No Globais, se você quiser deixar vermelho, ó, quer deixar mudar a cor? Aí você muda a cor que você deseja, ó, muda lá a cor do texto, faz do seu jeito, e aí, ó, ele fica assim. Clicou na imagem, ela vai trocar, ó. Ó. Clicou no Drawer, vai pro Drawer. Olha aqui, câmera, WhatsApp, Facebook, Instagram, troca de imagem e telefone. Bateria, clima e hora. Muito da hora, ó. Funcionando lisinho. Olha esse daqui, ó, que legal. Olha esse. Olha esse aqui, esse aqui é muito da hora. E esse que é meu favorito. Espero que tenham gostado do vídeo, fortalece no joinha, até o próximo videozinho, aperta o play e fui. Se cuidem. E aí 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 E aí